O Senhor está tocando pessoas que estão sentindo um cansaço muito grande, um cansaço assim na alma que você sente, um cansaço misturado com desânimo, o Senhor está tocando você agora, está libertando você desse cansaço desanimador que você sentia, o Senhor está restaurando as suas forças e hoje também é um dia no qual o Senhor acalmou a tempestade na vida, na mente, no coração de muita gente, você percebe que o seu coração não está tão agitado como estava, é o Senhor acalmando a tempestade em você, é o Senhor acalmando a tempestade na sua mente, na sua alma, no seu coração, respira fundo, respira fundo, sente a presença de Jesus com você, não se amarrar novamente, Ele já te libertou, é só ir pra frente. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor Basta entrar, eu me abri pra te amar, nem precisa perguntar, te amo Há um clima todo diferente, que aquece e mexe com o coração da gente É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração E ao teu lado, eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez Meu filho, ouve e acolhe as minhas palavras, e os anos de tua vida se multiplicarão Eu te mostrarei as vias da sabedoria, e te conduzirei pelos caminhos da equidade Se entrares por eles, teus passos não se deterão Se correres, encontrarás obstáculo Apega-te à sabedoria, não a deixes Conserva-a, porque ela é a tua vida Não entres nos atalhos dos ímpios Não percorras o caminho dos maus Evita-o, não passes por ele Afasta-te e deixa-o de lado Pois eles não dormem sem terem feito o mal Chegam a perder o sono se não fizeram alguém cair A palavra está dizendo, provérbios capítulo 4 do 10 ao 16 Meu filho, acolhe as palavras de sabedoria Acolhe as minhas palavras Anda no caminho certo, anda no caminho da santidade Anda no caminho reto Não imites os maus Não invejes os maus Porque o fim deles já está marcado O fim deles já está selado Deus está te pedindo Acolhe as minhas palavras E os anos de tua vida se multiplicarão Eu te mostrarei as vias da sabedoria Você que está confuso com a sua vida Tanta coisa acontecendo depois da perda daquela pessoa Que talvez morreu ou que foi embora Parece que a sua vida não tem mais sentido É o cansaço que você está sentindo É o começo de pânico A ansiedade mental Sua cabeça aqui não para Deus está dizendo Para e me ouve Escuta a minha voz Eu vou te conduzir Vou te mostrar o porquê que você está tão ansioso Porquê que você não está dormindo Eu vou te mostrar o que você precisa mudar Eu sou teu Deus Você não está sozinha Miriam Miriam Você não está sozinha Alfredo Você não está sozinha O Senhor está com você Ainda que você tenha vivido uma tragédia Há poucos dias Deus nunca te abandonou E Ele está com você Para te tirar um bem maior de tudo Confia Confia no Senhor Que é o teu Deus Um Deus guerreiro Um Deus poderoso Um Deus fiel O Senhor está tocando uma pessoa Uma senhora Você está muito carente É um vazio Uma solidão O Senhor está tocando você agora Preenchendo esse vazio Curando o seu coração Dizendo Minha filha Eu te amo Sinta o abraço Do Senhor Muitas casas Estão sendo visitadas Agora pelos anjos De Deus Os anjos estão entrando Na tua casa Agora Estão trazendo paz Proteção Expulsando o mal Creia Deus tem ouvido A sua oração Sim Ele não esqueceu De você É como um sonho É como um sonho Eu me dou Por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Basta querer pra te ver Outra vez Meu Deus eu creio Adoro Espero E amo-vos Peço-vos perdão Para os que não creem Não adoram Não esperam E não vos amam Meu Deus eu creio Adoro Espero E amo-vos Peço-vos Perdão Para os que não creem Não adoram Não esperam E não vos amam Meu Deus eu creio Adoro Espero E amo-vos Peço-vos perdão Para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Do céu lhe destes o pão, que contém todo o sabor Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial da vossa paixão Dai-nos venerar com tão grande amor Do mistério do vosso corpo e do vosso sangue Que possamos colher continuamente em nós Os frutos da vossa eficácia redentora Vós que viveis e reinais com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Receba agora, amado Filho, amada Filha, a bênção com o Santíssimo Que sela em você, na tua mente, na tua família, no teu coração Tudo o que o Senhor realizou nessa noite Amém 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 Minha voz, eu vou te conduzir, vou te mostrar o porquê que você está tão ansioso, porquê que você não está dormindo, eu vou te mostrar o que você precisa mudar, eu sou teu Deus, você não está sozinha, Miriam, você não está sozinha, Alfredo, você não está sozinha, o Senhor está com você, ainda que você tenha vivido uma tragédia há poucos dias, Deus nunca te abandonou, e Ele está com você para te tirar um bem maior de tudo, confia, confia no Senhor, que é o teu Deus, um Deus guerreiro, um Deus poderoso, um Deus fiel, o Senhor está tocando uma pessoa, uma senhora, você está muito carente, é um vazio, uma solidão, o Senhor está tocando você agora, preenchendo esse vazio, curando o seu coração, dizendo, minha filha, eu te amo, sinta o abraço do Senhor, muitas casas estão sendo visitadas agora pelos anjos de Deus, Deus, os anjos estão entrando na tua casa agora, estão trazendo paz, proteção, expulsando o mal, creia, Deus tem ouvido a sua oração, sim, Ele não esqueceu de você, é como um sonho, a sua oração, sim, Ele não esqueceu de você,